Tá tendo algum bagulho aqui mano, vamos parar aqui, salve salve rapaziada, tá vale 160 na área Custa aqui pra gente conectar a maquininha do iFood mano, senão não canta muita entrega né papai O aplicativo aqui já diz que eu tô na área de atendimento, então eu vou conectar a maquininha Partiu a entreguinha hoje, tamo aí de volta nas entreguinhas, vou só conectar a maquininha aqui rapaziada, rapidão E aí vamos esperar cair as entregas, vou filmar tudo hoje pra vocês, firmeza? Fica ligadão aí moleque, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito Ativa as notificações clicando no sininho e me segue no Instagram, arroba Tavares 160 Rapaziada, acabei de aceitar uma da Uber aqui Então... Vamos fazer essa da Uber Tive que reiniciar porque o iFood tava bugando mano Vamos fazer essa da Uber então Acabou de tocar, já aceitei É aqui pertinho, tá de boas E é no McDonald's, McDonald's não, Burger King Puta, aqui eu já conheço de boa véi Vamos lá então né Precisava nem do Waze pra isso Primeira do dia Vamos que vamos Tocou primeiro, o que tocou primeiro eu faço Eu não fico esperando, é, se eu faço iFood, ah, se eu faço Uber não O primeiro que tocar eu já faço mano Comigo não tem essa É, rapaziada, acabei de pegar o pedido aqui Vamos partir pra entrega Caraca, moleque Partiu a entrega Treguinha pertinho, então vamos que vamos Puta, o iFood ainda tá bugadão Queria fazer umas entreguinhas do iFood também Pra mostrar pra vocês mano Mas por enquanto vamos de Uber mesmo Uber também paga Então tá ótimo Nossa, não devia ter feito isso Irmão Por dentro do restaurante mesmo eu saia nessa rua O restaurante ali de novo O Waze engana pra caramba mano Já cheguei, ele mudou a mensagem Quando chegasse era pra avisar que ele descia Oi José Beleza É você Beleza Boa almoço Já era Entregue Vou jogar como entregue aqui no aplicativo Primeira do dia Entregue, moleque Partiu pra próxima Vamos ver se toca mais uma agora O iFood parece que voltou ao normal Ó, mostrar aqui pra vocês Caraca, tá tremendo pra caramba Paralepípedo Mas já tipo, voltou ao normal né Não tava indo nem a pau Mas tá normal Conectei a maquininha do cartão Ó, maquininha de cartão Vá, beleza Pra ver se toca mais entrega Que sempre toca né E a Uber também tá ligada O que tocar eu faço parceiro Vambora Vamos rodar Pra ver se toca Se você gosta desse tipo de vídeo mano Deixa o like É muito importante Que isso ajuda muito o canal a crescer E a ranquear o vídeo no YouTube Firmeza? Vamos que vamos Moleque É rapaziada Outra da Uber, hein Hoje a Uber tá Daquele jeitão Vamos que vamos Se tocou Uber Vamos fazer Uber, moleque Segunda do dia Segunda da Uber Mais uma né papai Vambora Segunda do dia Segunda da Uber Que toca nós faz né moleque Partiu Isso daqui também não é muito longe não Pertinho Mais uma Entregue cachorro Cachorro belga Vamos ver se toca a próxima Duas da Uber Mais uma entregue Vamos ver se toca a próxima agora Vamos colocar disponível aqui o iFood também E vamos dar uma rodada pra ver se toca Hoje a Uber tá como? Pipocando hein Terceira Dirija-se ao local de partida em padaria brasileira Ainda é uma padaria Tranquilo Vamos desativar a iFood aqui por enquanto Hoje que tá vivendo é a Uber Aí rapaziada Mais uma Uber Oi Putz parça Pior que eu não tô Não tenho nada Só tô com o cartão Parcerão Na padaria? Acho que troca As mina lá é firmeza Mas você vai ter que entrar primeiro na padaria Pra depois ir lá na saída no caixa É né É E aí parceiro Só de boa? Da hora Hoje eu tô mano Da hora Vamos aí Tô na Uber Tô na Uber Tá tocando Uber Tô fazendo Uber Já era Só vamos Nossa Nossa essa rua aqui Tá uma maravilha Hein cara Recapiada Vai ser Tá zica Isso aqui pra cair Fim Dois palitos Peguei o pedidinho ali na padoca Do lado mano Preguiça mata parceiro Pode ir Pode ir Pode ir Já tocou outra mano Caraca Eu nem terminei uma parceira Já tocou outra da Uber Uber Está pipocando Já tô na quarta praticamente irmão Só preciso entregar essa Entregar essa e já tem um caminho pra ir A hora é demais Assim que eu gosto Tá gravando moleque Entregue Agora já vamos pra próxima Porque Já tem próxima Dirija-se ao local De partida em Sushi Putz Aqui do lado parceiro Vamos embora rapaziada Pertinho também Essa entrega aqui É só um bagulho de sushi Só salmão Só salmão Tá escrito aqui no pedido Firmeza Vamos simbora E aí meu parceiro Só de boa Tá pipocando aí Da hora Falou parceiro Mais uma entregue Entreguei aqui Rapidão A menina já tava aqui embaixo Tava até mandando uma mensagem pra ela Só porque Não tinha o número do apartamento Entregue Beleza Vamos ativar o iFood E partiu de novo Pra ver se toca mais uma Já fiz quatro Uma atrás da outra Mas foi só entreguinha perto Mais uma da Uber Cachorro Dirija-se ao local De partida em Escondidinhos Restaurante De novo em Escondidinhos Mais um Escondidinho Vamos buscar Simbora moleque Quinta entrega Quinta entrega da Uber Cachorro Quinta entrega Pegamos já o pedido Bora que bora moleque Mais Uma entregue Quinta entrega Já realizada E vamos ver se toca mais uma Tá na hora do almoço E o pior que eu tô com maior fome E o pior que eu tô com maior fome E o pior que eu tô com maior fome E o pior que eu tô com maior fome